O Vanderlei, só um detalhe, só um detalhe, só um detalhe, só um detalhe, a revista Times é importante, né? Claro. Pois é, ela acaba de divulgar a lista dos 100, das 100 pessoas mais influentes do mundo, só tem um jogador de futebol. Quem é? Eu pergunto. Quem é? Pergunte para mim que eu respondo para mim, pergunte para mim que eu respondo. Quem é o mais influente? Neymar, portanto, chupa! 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 Único jogador de futebol do mundo! Tá entre os 100 mais influentes do mundo! Chupa! 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 Abra pro Beto! Ele não vai parar do choro do Neymar! Ele já falou ontem! Fala, Beto! Ele é penandé, agora já não é nem melhor de futebol, né? Já tá tendo 100 melhores de tudo! Eu só falava em futebol, eu não lembro o mundo! E nesse ranking aí, entram especialistas em energia nuclear, tudo, 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 medicina, matemática, religião, sociologia, sociologia, todo, todos os quesitos, e eu só falava de futebol humildemente! E o meu menino aparece entre os 100! Chupa! Chupa! Este é o nosso esporte em discussão!